Salve rapaziada, o Edson tá fugindo, ó. E aí Edson, tá fugindo do que, mano? Vou ali pra uma caçadinha, aí o Edson vai me levar no ponto de ônibus. Depois ele volta pra casa dele, aí eu vou fazer uma caçada que faz tempo que eu não caço, né, mano? Tô meio desleixado no bagulho, o Bruno tá pegando no meu pé. E aí Edson, você se apresenta aí? Meu nome é Edson, né? O apelido é madureira. Sou colega do nichinho. É, aqui da rua. Estamos juntos e misturados. É nóis, é nóis. Então é isso, pessoal. Eu vou ali na Praça 8. Normal, Edson. Vou ali na Praça 8 fazer aquela caçadinha, ver se eu acho aquele carrinho preto da polícia lá. Acho que é terrante. É o terrante. E é isso. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar. Daquela força de sempre. E bora pra esse vídeo. Olha aí, pessoal. Eu sempre com azar de não... Toda vez que eu venho aqui, tá quase vazio nas últimas vezes. Mas eu achei esse daqui, esse aqui é bonitinho. Mas como eu não faço coleção desse tipo de carrinho e nem é preto, se fosse preto eu levava. Eu acho que tem um desse lá em casa que os mano me deu a cor branca daquele vermelhinho lá. Esse carrinho é bem bonitinho, cara. Tem bastante carrinho branco na real aqui hoje. Ó, outro carrinho branco ali. Outro aqui. Sempre eu vou achar que é um golzinho quadrado. Se um dia lançar um desse prata, eu vou pegar pra fingir que é meu golzinho prata que eu tive. Saudades dele. Esse aqui é um Playmode. Bonitinho. Agora, esse aqui também é bonito. Custom foto. Mas tem bem pouquinha coisa aqui. Bem pouquinha. Ainda acha desse? Caraca. Agora eu vou ali na... No Barbosa do San João. Ver se eu acho alguma coisa por lá. Então, bora pra próxima loja. Salve, pessoal. Olha o que eu achei aqui. Achei esses aqui. Que são os que eu vou levar. E achei outras coisas peculiares. Olha esse daqui. De fábrica, todo arregaçado. Achei esse daqui também, que é bem bonitinho. Mas não vou levar. E esse aqui que eu achei diferente. Parece que o fundo é de metal. Mas acho que não é não. Só parece mesmo. Mas é bem diferentinho, ó. Pranchinha de surf. E esse último aqui também. Que realmente eu nunca vi esse modelo aqui. Nem parecia Hot Wheels. Na real. Mas tá na cartela da Hot Wheels. Tá na cartela da Hot Wheels. Aí tem tudo isso daqui. Se eu deixei passar algum super aí. Fudeu. Porque eu não manjo quais que são os supers desse ano. Será que moto também vira super? Acho que um desse daqui também era super, não era? Acho que esse aqui também não é. Mas tem bastante coisa. Tem desse lado aqui. E tem do outro. Mas o outro fica meio ruim de ficar vendo agora aqui. Mas tá tendo bastante coisa nesse outro Barbosa. O do Sanjo, o da Praça 8. Deve, sei lá. Daqui uns dias. Ou hoje mesmo. Hoje ou amanhã. Talvez amanhã eu vou lá no da Praça 8. Pra ver se eles recolocaram o estoque. Mas por enquanto. Só vou levar esses aqui. Que foi os que eu achei mais interessantes. Talvez esse daqui eu fico até pra minha coleção de temáticos. Ele é bem bonitinho. Do Star Trek. Star Trek, né? É, Star Trek. Esse da Barbie eu não sei se eu vou ficar com ele ainda. Que eu nem abri o meu rosa, eu acho. E essa Porsche pretinha aqui. Talvez eu deixe pra minha coleção de carrinhos pretos. Talvez. Até lá eu decido. Bora! Terceiro dia de caça. De novo aqui na da Praça 8. Não mudou nada. Vou comprar um shampoo e um condicionador. Talvez eu volte aqui amanhã. Vai que eu der a sorte de colocarem os carrinhos de novo. Falou! Voltei pra casa, pessoal. Isso aqui já é de outro dia, já, tá? Eu acabei não gravando. Eu acabei voltando lá no outro Barbosa e acabei achando outras coisas. Achei mais umzinho desse daqui. Como um vai pra minha coleção. De carrinhos pretos. Vai já ficar ali. Esse daqui vai lá pro grupo. Esse daqui também vai lá pro grupo. Esse aqui eu ainda tô na dúvida. Porque eu ainda tenho um preconceitozinho sobre ter naves na minha coleção de temáticos. Então, eu não sei o que eu vou fazer com esse ainda. Esse dois vai pro grupo. Esse daqui eu acho que o pessoal pode até gostar lá no grupo lá. Que é da Goofy, né? É um Shelby Cobra Daytona. Esse chaveirinho aqui também vai lá pro grupo. Esse daqui vai pra minha coleção de carrinhos pretos. Esse daqui também vai lá pro grupo. Que é preto. É temático também, mas eu não curti muito. Esse daqui o Bruno pediu pra eu pegar pra ele. Era filho único. Esse daqui vai pra minha coleção de carrinhos pretos. E esse aqui também eu acho que vai lá pro grupo. Eu não sei se o Bruno já tem esse daqui. Esse Aldiavante. Eu acho que ele ia colecionar Aldiavante. E foi essas aqui que eu achei. Foi quem? Três dias de caçada? Esse aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer. Foi três dias de caçadinha. Ah! E tem o presente que o Lucas me deu, cara. Aqui, ó. O presente que o Lucas me deu. Uma miniatura preta pro meu carrinho. E a coleção de carrinhos pretos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo dessa caçadinha. Foi o quê? Três dias de caçada? É, eu acho que foi três dias. Foi... É, três dias, três dias. Eu não sei por que eu estou me confundindo. Então, é isso. Não se esqueça também de se inscrever. Pra dar uma força pra mim e pro Bruno. Nossa, tá parecendo muito que eu tô com sono. Mas não tô com sono mais não, tá? É, o grupo do WhatsApp vai estar sempre aí. Pra quem quiser entrar, fechou? Entra lá que tem bastante coisinhas legais. O Bruno tem bastante coisa lá. Ele tá fazendo bastante movimentação lá no grupo. Lá sobre... É... Lilão, rifa e... O que mais ele conseguir fazer lá. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau.